Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Vídeo do Youtube. Se você depois quiser reassistir essa transmissão, você também pode assistir lá no canal youtube.com.br Tiago Namastê, que é o canal com mais de 4 mil assinantes. Aê, Namastê, responde. Vamos à pergunta. Qual o tipo de yoga para cada dosha? Pergunta da Ana. Ashtanga, Ayenga, Rata Yoga, Power Yoga, Birkram, Nada Yoga, não sei o que é lá, Yoga. Doga, que também tem o yoga para os cachorros. Bom, então vamos lá. Obrigado aí pelos parabéns e etc. dos cumprimentos aí das mensagens. Viu, pessoal? Continuem mandando mensagens bonitinhas, cafinhas, que Namastê responde. Adora essas manifestações de cafinha no horário cafa feliz. Bom, então a ideia do Ayurveda, e o Frolei tem um livro sobre isso, que é Yoga for Your Body Type, que fala sobre a questão dos assinas, mas pra vata, pita e cafa, etc e tal. Mas a gente pode entender também dentro dessa, digamos, miríade de opções que tem hoje em dia já no Brasil, em relação aos diferentes tipos de linhas de yogas que tem. Vinyasa, Ayenga, isso e aquilo. Então vamos lá. Namastê responde, Ana, que... vamos lá. O Ashtanga Yoga é um yoga que normalmente aumenta muito pita e vata no sistema da pessoa, então é muito bom pra pessoas de constituição mascafa, mas também pode ser benéfico pra pitas ou vatas, dependendo se eles conseguem tomar consciência da quantidade de ujai que tem ali, e quantidade de saltos e etc. O Ayenga, ele é um yoga que normalmente os pitas têm muita afinidade por trabalhar essa questão do alinhamento, etc e tal, mas tem que tomar um certo cuidado pro pita não ficar muito duro ali, acreditando que o objetivo é uma linha no corpo e não o entendimento da integração com o universo. O Ayenga, ele normalmente por ter todos aqueles equipamentos, etc e tal, ajuda o vata a se sentir mais seguro, via de regra, e ajuda ele a se sentir mais confortável, mas muitas vezes pode deixar o cafinha, assim, com muita desculpa demais, porque não tem o cobertor, porque não tem isso, etc e tal. Então, no geral, ainda costuma ser muito benéfico pros vatas, em um certo sentido. Pros pitas, um vinyasa yoga que envolve movimentos suaves e contínuos, e permite ele não ficar lá parado, estático, etc e tal, tende a gerar um pouco de flexibilidade na vida e não fazer com que haja um alvo muito alto a ser alcançado, que normalmente como os yogas de pita querem ficar lá super homem, super yogi, na frente do espelho, fazendo as posturas mais malucas e triconasanas, etc, e escorpião e aquilo e aquilo outro. Então, o vinyasa é uma prática de yoga que normalmente ajuda o pita a buscar também nos no controle da situação, e observando mais o fluxo de respiração, e observando que ele faz parte de um processo como um todo. O power yoga, que normalmente os pitas adoram, ele tem uma característica de forçar muito a musculatura, e tudo isso que força muito o sistema é bom pra cafa, né? Entre aspas, a stanga yoga, power yoga, o birkram, que é aquele hot yoga que a pessoa faz dentro da sauna, todos esses yogas estressam, pelo menos em algum grau, a fisiologia, ou podem estressar bastante a fisiologia, e fazem com que o cafa do sistema, as pessoas de construção mais cafa, consigam, digamos assim, romper aquela barreira, e romper aquela necessidade de ficar parado o tempo todo. Mas, principalmente pessoas de construção vata, tomem cuidado, por favor, com essa modalidade do hot yoga, que faz pra suar, porque o vata normalmente não sua, não transpira tanto, e aquilo pode ser muito prejudicial. Os pitas, dependendo se a pessoa tá num verão, etc, e tal, nesse hot yoga, o que acaba acontecendo é que diminui a temperatura basal do corpo da pessoa, no médio prazo. Então, não é que isso é extremamente desrecomendado pro pita, mas tem que ser um pita, assim, com um acompanhamento ayurvédico muito preciso, pra aquilo não descassetar de vez. Outras modalidades de yoga. O hatha yoga, que é, digamos assim, meio que a origem de todos os yogas, em um certo grau, ele é muito bom pra o pita poder aprender a relaxar mais e ter consciência do corpo. Se a gente quer sintetizar isso de uma maneira rápida, o hatha yoga trabalha muito sobre a consciência corporal, e a consciência da respiração como métodos de integração. Além disso, tem o kundalini yoga, que também aqui no Brasil já é bastante disponível. E o kundalini yoga, ele é um yoga que aumenta muito a circulação de prana no sistema. O que pode ser muito bom pros vatas, em algum grau, desde que eles estejam conscientes de que excesso de prana destrói o sistema, mata. Então, kundalini yoga, eu te diria que é muito importante você ter um acompanhamento, todos os yogas, é muito bom você ter um acompanhamento muito direto, de um bom instrutor, professor, mestre, guru de yoga. Mas no caso do kundalini yoga, eu sugeriria que a pessoa tivesse um cuidado dobrado. Porque o kundalini yoga, ele, além de ser uma vertente, assim, um pouco mais direcionada ao aspecto energético fundamental do yoga, como o kundalini, ele é muito místico também, e às vezes isso aumenta muito a quantidade de impressão mental, tira muita coisa kármica do baú. Então, assim, kundalini yoga é fantástico, maravilhoso, merece todo o respeito, e também merece todo o cuidado, pra que a gente não possa, digamos assim, ter excesso de prana explodindo o sistema da pessoa. Bem-vindo, pessoal, que está se unindo aí. E aí, Daniel, beleza? Então, vamos lá. Tem outras formas de yoga também, que são menos conhecidas no Brasil ainda, como nada yoga, que é o yoga do som, etc. Mas eu acho que, falando de rata yoga, ayenga, vinyasa, ashtanga, power yoga, e kundalini yoga, a gente tem uma miríade dos formatos de yoga que tem mais presença aqui no Brasil hoje em dia. Bom, valeu aí, Aruna, pelo comentário. Namastê, responde. Vamos para a próxima pergunta. Da Camila. Bom, obrigado pelo agradecimento, Camila. O que era saber? O que o Ayurveda tem a dizer sobre hemorroida, pedra nos rins e vitíligo? Muitíssimo obrigado. Ótimo. Uma pergunta direcionada de uma maneira aberta que dá pra gente responder. Então, Camila, é o seguinte. A hemorroida, como a pera nos genes, como o vitíligo no Ayurveda, a gente sempre pensa isso a partir de vata, pita e kafa. Então, na hora de mostrar mais um namastê, responde pro galera do Facebook. Bom, então, no caso da hemorroida, isso é um exemplo que o Dr. Roguia muitas vezes mostra e é bastante elucidativo. Uma hemorroida do tipo vata tá mais dura e tá mais, digamos assim, sensível ao toque, no sentido de que dói muito. E nesse caso, tratamentos como passar guia ali ou, eventualmente, óleo de ergelim, manter aquilo morninho, vai ajudar. Uma hemorroida do tipo pita é uma hemorroida que arde muito, queima e passar alguma coisa tipo babosa vai ter uma tendência a, digamos assim, refrescar. Às vezes tem um pouco de pus, etc. e tal, ajuda a tirar aquela acidez dali. Uma hemorroida do tipo kafa ou kapa é uma hemorroida que coça muito e se você, eventualmente, botar uma coisa picante, até uma pimenta ali, vai ajudar muito a secar e esquentar aquela região. Então, no Ayurveda, todos os tipos de desequilíbrios que a gente tem, assim, essas doenças, a gente normalmente tende a olhar isso de uma perspectiva mais talvata ou pita ou kafa. Eu, hoje, estava editando, o Namastê Responde de antigamente, aí tem lá, botei gastroenterite e Ayurveda. No gastroenterite é a mesma coisa. Tem vata, pita e kafa. Bom, cólica, tem vata, pita e kafa, etc. Não que todas as coisas necessariamente vai ter tão claramente esses três tipos, mas a gente sempre vai procurar ver se aquele, por exemplo, vamos para a pedra nos rins. A pedra nos rins, ele é uma coisa que envolve uma dificuldade no metabolismo de líquidos. No Ayurveda, a gente tem um sistema fisiológico chamado Mutra Varha Shrutas, que se combina com o de recepção, que é o Jala, o Ambu Varha Shrutas. No Ayurveda, cada um desses sistemas fisiológicos atravessa estruturas fisiológicas, que são os datos, e eles podem, digamos, começar a ficar perturbados, de novo, por vata, pita ou kafa. Sempre que a pessoa tem um excesso de formação de sólidos dentro da urina e o rim não está dando conta daquilo, esse excesso de formação ali é uma coisa kafa, aquilo vai formar um tecido, digamos assim, um resíduo de tecido extra que tem origem kafa. Então, a pessoa que tem pedra nos rins, ela vai ter um agravamento de kafa junto dela, mas esse agravamento de kafa ele pode se manifestar de uma maneira mais vata, mais pita ou mais kafa. Mas aí tem um fundo kafa como processo de, digamos assim, formação. E aí, se ela tiver um processo de alguma forma associado com vata também, a pessoa vai estar sentindo muita dor e muita sensibilidade e provavelmente aquele cálculo vai ser menor, tá? A pessoa vai ter muita dor, muita dor e vai eventualmente, assim, querer fazer qualquer coisa para tirar aquilo dali e muitas vezes, nesse caso, usar analgésicos ayurvédicos vai ajudar bastante aquela pessoa a lidar com aquele excesso de sensibilidade, um pouco de bolso de água morna ali na região do rim, etc. Se ela tiver algum grau de pita envolvido, a pessoa vai sentir uma dor com uma sensação de queimação e de irritabilidade. E aí a gente vai ter que usar ervas mais específicas para que ajudem o corpo ao mesmo tempo a refrescar e quebrar aquele cálculo. E, no caso da pessoa que tem um cálculo de renal mais cafa mesmo, que o cálculo provavelmente vai ser maior e vai ser, digamos assim, mais portentoso, vamos colocar dessa forma, a gente vai ter uma autorização a usar ervas mais penetrantes e mais intensas e a pessoa nem vai sentir tanta dor quanto no vato e no pita, mas ela vai ter uma certa resistência a procurar via de regra o uso de medicamentos mais fortes, etc. No ayurveda, a gente usa bastante uma erva chamada quebra-pedra e também usa bastante uma erva chamada grébulos terrestres, o gokushura. O ayurveda tem bastante medicamentos apropriados para lidar com esse aspecto da pedra nos rins, ainda que aqui no Brasil, no ocidente, não seja tão fácil encontrar eles de uma maneira disponível. Mas hoje em dia já tem um site na internet chamado India Abundance que dá para importar essas coisas, tem a farmácia do Dr. Gui em Uberlândia que dá para sob a orientação de um terapeuta fazer pedidos que tenham preparações e formulações nesse sentido. Sobre o vitíligo, Camila, eu preciso parar e estudar um pouco mais sobre isso. Hoje eu tive um dia muito corrido, não consegui, mas vamos deixar o vitíligo para o próximo Namastê Responde. Agora para terminar a sessão de hoje, pessoal, a pergunta sobre desequilíbrios hormonais relacionados a TPM, acne, gases, indicam o agravamento de qual dose? Pergunta da Carla Pereira. Então assim, Carla, esse tipo de pergunta que vai muito relacionado a uma condição, eu, por exemplo, preciso saber o que é essa TPM é na prática, se é uma TPM mais vata, pitocafo. Para você entender isso que eu estou falando, dá uma olhada lá no Ayurveda Mulheres 1. Para ver o que é essa acne que você está falando, mais uma vez, eu preciso conseguir diagnosticar ela como uma acne vata, pitocafo. Mas como veio gases aqui, gases normalmente está associado a pita ou a vata. Vata é aquele gás mais bem barulento. E o pita é aquele gás mais arrasa quarteirão e destrói a pessoa. Então, nesse sentido, dependendo do qual são as características de seco ou de quente ou de pesado, de vata, pitacafo, e aí tem que olhar a partir dos atributos, a gente, para responder essa pergunta de uma maneira mais correta, Carla, a gente olha quais são os atributos que estão aparecendo na gente. Seja na hemóide, seja na TPM, seja na acne, seja nos gases, ainda que seja muito difícil cafa ter gases. Normalmente, ele acaba ficando mais inchado. Mas, via de regra, a gente pensa isso de uma maneira mais geral. Tá bom, pessoal? Então, acender a luz aqui, agradecer a vocês aí por essa companhia no nosso querido Namastê Responde e desejar um feliz ano novo e lembrar também que marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê. Tchau.